Música Meus queridos alunos, nós estamos hoje aqui para conversar sobre o reino funge, que é um reino muito interessante. Você veja que os fungos já foram classificados dentro do reino vegetal, mas caíram fora do reino vegetal por alguns motivos marcantes. Vamos vê-los começando pela estrutura dos fungos. Assim como as células vegetais, as células do fungo também são envolvidas por uma parede celular, só que a parede celular de vegetais é feita principalmente de celulose, enquanto que a parede celular dos fungos é feita de quitina. Então essa já é uma primeira diferença. Agora existem outras, os vegetais são autótrofos, todos os fungos são heterótrofos. Fungos são sempre heterótrofos, ou seja, eles precisam se alimentar de uma matéria orgânica já pronta. Eles não dão conta de usar o gás carbônico para fazer matéria orgânica, como fazem os vegetais. Então eles são heterótrofos. E como é que eles obtêm essa matéria orgânica? Veja, os fungos podem obter a matéria orgânica de várias maneiras diferentes. Alguns fazem isso sendo parasitas. Os principais parasitas de plantas no mundo inteiro são fungos. Aqui na nossa região, por exemplo, a região de Léus, na Bahia, o fungo da vassoura de bruxa devastou a lavoura cacaueira de uma maneira incrível. Então eles são parasitas de plantas importantíssimos, mas também podem parasitar humanos, as famosas micoses. Além do parasitismo, os fungos podem obter matéria orgânica por meio do mutualismo. Veja, por exemplo, os líquens, em que os fungos se associam ou com algas ou com cianobactérias e aproveita a matéria orgânica que eles produzem com a fotossíntese. Os fungos ainda podem obter matéria orgânica por decomposição. Você já viu aí o vídeo do Reino Monera, provavelmente, que eu botei aí para vocês, e vocês viram que as bactérias também são importantes decompositores. Quando a gente fala em decompositor na natureza, nós nos referimos basicamente a bactérias e fungos. Nesse sentido, os fungos fazem um papel precioso no que se refere à reciclagem de nutrientes no planeta. Mas há mais, há mais! Veja bem, os fungos também podem ser ou uni ou pluricelulares. Agora a gente precisa dar uma olhada na diferença entre eles. Vamos observar? Veja, nós estamos verificando aí a imagem de fungos unicelulares. Pessoal, fungo unicelular é genericamente chamado de levedura. A mais famosa levedura é a Saccharomyces cerevisia, que é usada, inclusive, como fermento de pão. Se você olhar essa imagem, você vê que algumas células estão fazendo brotamento. Então, é comum que fungos unicelulares, as famosas leveduras, se reproduzam por brotamento. Os fungos pluricelulares formam filamentos chamados ifas. Essas ifas podem apresentar os núcleos todos em um mesmo compartimento, sem separação. São as chamadas ifas não septadas, ou cenocíticas. Já outros fungos apresentam septos dentro das ifas. São as chamadas ifas septadas. Observe o seguinte, se fosse possível você pegar um cogumelo e olhar no microscópio, o que você veria é que o corpo do cogumelo é todo feito de ifas. Olha a imagem que está aparecendo aí. Esse conjunto de ifas nós chamamos de micélio. Fique atento, porque fungos não formam tecidos. O corpo de fungo pluricelular é um corpo micelial. Ele é formado por um conjunto de ifas. Bem pessoal, a parte de estrutura de fungos nós já vimos. Vamos começar a dar uma olhada na fisiologia deles. E na fisiologia de fungos tem duas coisas absolutamente marcantes. Vamos à primeira que se refere à alimentação de fungos. A gente diz que fungos são heterótrofos por absorção. O que significa dizer que eles são heterótrofos por absorção? Como eles têm aquela parede celular de quitina, eles não conseguem fazer coisas como fagocitose. Não tem como projetar a membrana plasmática com a parede celular em cima. Então como é que o fungo faz para se alimentar de macromoléculas? Ele secreta enzimas para o lado de fora do corpo dele. Entendem, entendem. Ele pega as enzimas e joga para o lado de fora do corpo dele. Essas enzimas então, do lado de fora do corpo, quebram as macromoléculas em micromoléculas. E aí eles absorvem as micromoléculas. Ou seja, fungos fazem uma digestão extracorpórea. Ele joga as enzimas para o lado de fora do corpo. Ela degrada macromoléculas em micromoléculas. E aí eles absorvem as micromoléculas. Por isso eles são chamados de heterótrofos por absorção. Outro aspecto marcante da fisiologia de fungos é a sua reprodução. Veja bem, fungos podem fazer uma reprodução assexuada por brotamento. Nós já vimos isso no caso das leveduras. Fungo também pode fazer uma reprodução assexuada por fragmentação. A ifa pode se quebrar e cada pedaço da ifa vai gerar um novo fungo. Agora, o que há de marcante em fungo é a reprodução por esporos. Fungos, fundamentalmente, se reproduzem por esporos. E esses esporos podem ser produzidos por meio assexuado ou podem ser produzidos por meio sexuado. Então, fungos se reproduzem marcadamente por esporos, seja assexuadamente ou sexuadamente. Nós vamos tomar como exemplo, para explicar como é que fungo produz esporos sexuadamente, o caso dos basidiumicetos. É o caso, inclusive, do fungo que causa a vassoura de bruxa aqui na nossa região de Léus. Moniliófora perniciosa. Esse fungo é um basidiumiceto. A reprodução sexuada dele ocorre dessa maneira como nós vamos explicar para vocês. Observem. Vamos começar pela parte de cima do desenho. Lá em cima no desenho, nós estamos vendo a ifa de dois fungos se encontrando. Elas se fundem. Essa fusão de ifas nós chamamos de plasmogamia. Ora, quando ocorre a plasmogamia, forma uma ifa que nós chamamos de ifa dicariótica. O nome é ifa dicariótica porque fica uma ifa com o núcleo dos dois fungos. Os dois fungos que se fundiram. Então, essa ifa com o núcleo dos dois fungos nós chamamos de ifa dicariótica. A ifa dicariótica, então, se desenvolve e forma uma estrutura especializada em produzir esporos que nós chamamos de corpo de frutificação. O corpo de frutificação de um basíde omiceto pode também ser chamado de basíde ocarpo. E no basíde omiceto, o corpo de frutificação costuma ser um cogumelo. Bom, então o cogumelo é todo feito de ifas dicarióticas. Se você olhar o desenho, tem um ponto em destaque, uma rodinha preta. Ali ele está mostrando o seguinte, na ponta das ifas dicarióticas, ocorre um fenômeno chamado de cariogamia, que é a fusão dos núcleos. Então, o núcleo dos dois fungos se fundem e forma um núcleo diploide. Logo depois, esse núcleo sofre uma meiose, gerando quatro núcleos haploides. Cada um desses núcleos haploides vai formar um esporo. Esporo de basíde omiceto, nós chamamos de basíde ósporos. Dê uma olhada nessa outra imagem para você visualizar melhor os quatro esporos resultantes desse processo. Então, aí estão os quatro esporos produzidos na ponta de cada ifa presente no cogumelo. Então, produz muitos milhões desses esporos que são lançados ao vento. Bom, o esporo foi produzido, o vento carregou e daí? Olha, para os poros germinais serem bem-sucedidos, ele tem que cair em um terreno que tenha água e matéria orgânica. Tem que ter matéria orgânica porque lembre-se que fungos são heterótrofos. Tendo água e matéria orgânica, ele germina e pode iniciar uma nova vida tranquilamente. Pessoal, esse foi o reino funge. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim como o reino monera é um reino com grande diversidade metabólica, um metabolismo muito variado. E os seres humanos aproveitam esse metabolismo em muitos aspectos de sua indústria. Fabricação de pães, fabricação de álcool, com a fermentação alcoólica que muitos fungos fazem. Então, espero que vocês tenham gostado de fungos. Até breve. Até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto